Olá, eu sou José Roberto Sodero, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Estamos aqui para orientar você, advogada, advogado, como operar essa plataforma do INSS Digital. Que ferramentas digitais você precisará para operar, para acompanhar o seu processo dentro dessa nova plataforma de peticionamento nos processos administrativos previdenciários. Você pode acessar o INSS Digital por meio de desktops, laptops, tablets e smartphones que tenham acesso à internet banda larga. Os desktops e laptops são os mais recomendados. Nesses equipamentos, é mais fácil reunir os arquivos dos documentos que serão digitalizados para formar o seu processo. No caso de tablets e smartphones, as vantagens são a mobilidade e o uso das câmeras para digitalizar os documentos. Mas atenção! Isso vai demandar o uso de aplicativos para reunir e organizar arquivos. Ou seja, o manuseio para formar o processo de acordo com as exigências do INSS será bem mais complexo. Para digitalizar os requerimentos e documentos necessários, você também pode utilizar um scanner ou uma impressora multifuncional. Além dos equipamentos, você precisa fazer o cadastro no sistema do INSS Digital por meio do site da OAB São Paulo. Para isso, é necessário um computador, desktop ou laptop, com o token do seu certificado digital previamente inserido. No segundo capítulo desse tutorial, você vai aprender como fazer o cadastro via site da OAB São Paulo para liberar o seu acesso ao INSS Digital.